Boas pessoal aqui é Rayman Trasves, mais um vídeo de arena. Eu trago por aqui um Groob Agro que a grande diferença que vai ter entre o Groob Agro este especificamente e o Groob Avengers que eu também já trouxe, é basicamente o Groob Agro vai querer acabar o jogo ainda mais cedo não vão escolher tantas cartas com custos altos tipo Questing Beasts a Great Ends, mesmo que seja uma grande carta, por vezes fica uma carta que demora muito a sair da mão vamos querer dar um grande ênfase ao early game e é nisso que nos vamos focar já sabem como é que isto funciona vou-vos dar a decklist vamos falar de algumas cartas importantes no deck porém toda a gente já conhece mais ou menos o estilo do jogo e depois fica com as gameplays tranquilos sem problema nenhum não se esqueçam de deixar o like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aqui uma grande força ao canal então, em relação à base de mana vai ser bem simples 20 terrenos entre eles 4 montanhas 8 florestas 4 trilhas da coroa dos planetes e 4 passagens favolas depois em relação ao deck vamos ter aqui 4 campeões fervorosos 4 estalajadeiros de beira muro 4 cavaleiros da rocha beira 2 lulos necrófagos 4 humanitais da queimada 1 abraçamento da alma 4 gigantes maga ossos 4 feras apaixonadas 4 namutos de casundo 2 cotis 4 braços aláminos e 4 esmagamentos do quebra crânio como eu disse vamos ter aqui a diferença entre o coroa agro e o coroa adventure vamos ter aqui a edição do campeão fervoroso grande carta agro joga muito em mono-red como toda a gente sabe por isso vamos ter esta edição estalajadeiro uma carta que é bastante staple neste tipo de decks visto que vamos ter muitas cartas com aventura e também é um bom carderão vamos ter aqui o cavalheiro da rocha beira grande combinação cu campeão fervoroso também visto que tem iniciativa e também é uma carta com aventuras para dar aqui o trigger do estalajadeiro vamos ter um lodo necrófago para cotadex utilizar o grave também elemental da queimada grande carta agro um abraçamento da alma quando estamos a jogar contra outros gurus especialmente para tirar aquela fera apaixonada 4 gigantes maga ossos staple também fera apaixonada e mão muito de casundo também são duas cartas staple num deck guru vou estar aqui duas clotis tanto é bom contra decks de dimitrogos como também é uma grande carta para meter um relógio no jogo visto que cada vez que a gente exila uma carta que não seja terreno dá 2 de dano e a gente ganha 2 de vida muito importante meter aquela relógio no jogo 4 brazos ou lamens staple também e depois aqui esmagamento que é bacana além de poder ser um terreno também pode ser uma remoção bastante eficaz o deck não vai ter sideboard é um deck que está desenhado para jogar melhor de 1 e basicamente é isso espero que gostem do deck espero que gostem das gameplays e até uma próxima deixa o nosso agro vamos estar já aqui a atacar ok ok vamos jogar assim e atacar outra vez certo e vamos jogar um plotis isso devemos jogar a Love Strike Piste ok certo vamos jogar a nossa passagem fabulosa e vamos atacar certo Acerto, vamos dar 12 de dano, vai ficar a faltar 1 de dano, a seguir vamos conseguir exilar o nosso fervent champion e dar 2 de dano, e está bom o jogo feito, estamos aqui no segundo joguinho, estamos a jogar primeiro, vamos equipar, vamos jogar um artesayer, certo, não vou bloquear, vamos jogar assim e vamos somente atacar e passar o turno e ver o que é que ele vai jogar, vamos já destruir a fervent champion, ok, pode ser sim senhor, não há problema, vamos jogar assim, assim e assim, vamos atacar assim mesmo que bloqueie, só destrói uma, ok, já só tem 4 cartas, nós temos 2, 3, certo, anaxe, vamos conseguir jogar assim e uma love strike beast, comprar uma cartinha, boa carta sim senhor e vamos passar, ok, certo, vamos atacar com tudo, vamos atacar com tudo, não deve estar a passar que há aqui alguma amber cleave, mas temos aqui mais 2 de ataque e o stomp, certo, certo, o que é que vamos querer, destruir, acho que vamos fazer assim, e vamos dar mais ataque aqui, esperamos que ele não tenha mais nenhum um, ok, talvez em bar cleave, ok, talvez em bar cleave agora, não, ok, 14, ok, certo, vamos jogar o terreno verde, vamos atacar com tudo, vamos atacar com tudo, vamos atacar com tudo, vamos atacar com 4, vamos jogar o monocresha, ok, ok, ele pode dar mais um ataque, então se dá 5, 6, 7, 8, 9, já era jogo para nós a seguir, já era jogo para nós a seguir, vamos aqui ao nosso terceiro joguito, vamos aqui para esta mão, ainda bem que não deu um miss click, já ia fazer a janera, certo, vamos atacar, vamos entrar um GSK, vamos brom, vamos matar o nosso edge roll que assim o monocresha deles vai à vida, acerto, Acerto Vamos jogar o Macbakis Para já, parece-me bem 3 mana Acerto Vamos exilar O bom caixa deles Infelizmente não nos saiu Certo E vamos passar Ok Isto tem outro bom Crusher Certo Pode ser sim senhor Outro terreno Vamos jogar o Crusher Vamos Tem mais um terreno verde Dar 3 de dano E vamos jogar um Rimrock Já temos 5 de 7 Certo Ok Vamos desilar isto Mais 2 de dano Meter um terreno E vamos Atacar Temos a Embark Leaf Ok Ele está a 7 Temos 2 criaturas E 3 criaturas Dá mais 6 de dano Ok Pico com 2 de mana Ganhou 2 de vida Ok Pico com 2 de mana Ganhou 2 de vida 3 de mana Vamos atacar Aqui direto Jogar um Emark Leaf E aí está o jogo de frente